Santo do dia 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima No dia 13 de maio, quem representa esta figura é Nossa Senhora de Fátima, símbolo de graça e de misericórdia. Nossa Senhora de Fátima representa o santo do dia de hoje, nos convoca a vivermos no Evangelho, centrado no Ministério da Eucaristia. De acordo com as memórias da Irmã Lúcia, hoje conhecemos a mensagem de Fátima dividida em três ciclos, Angélico, Cor de Mariano e Mariano. O ciclo Angélico aconteceu em três momentos, quando o anjo primeiro se apresentou como o anjo da paz, quando ele se apresentou como o anjo de Portugal e, por fim, quando se declarou o anjo da Eucaristia. Após as aparições do anjo, ocorridas no dia 13 de maio de 1917, começou então o ciclo Mariano. Ele se dá quando a Virgem Maria se apresentou para três crianças, brilhando mais do que o sol. Os pequenos eram Lúcia, que tinha 10 anos de idade e era modelo de obediência, e seus primos Francisco, de 9 anos, modelo de adoração, e Jacinta, 7 anos e modelo de acolhimento. Depois disso, na cova da Iria, mais seis aparições aconteceram. Era Nossa Senhora do Rosário. Na sexta aparição, somente para a Irmã Lúcia, compôs-se o ciclo Cor de Mariano. No mês de agosto, por conta de perseguições que os pastorinhos vinham sofrendo por conta da mensagem de Fátima, A Virgem do Rosário não pôde mais fazer suas aparições para eles na cova da Iria. Então, no dia 19 de agosto, ela apareceu novamente para eles no Valinhos. Há algumas características que marcam a todos os ciclos de Nossa Senhora de Fátima. O mistério da Trindade, a reparação, a oração, a oração do Rosário, a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria e a conversão são algumas delas. Ela, que representa o santo do dia de hoje, por intermédio dos pastorinhos, nos convoca para vivermos o Evangelho. Sua mensagem está a serviço da Boa Nova de Jesus Cristo. Nossa Senhora de Fátima, a Virgem Maria, faz um convite para vivermos a graça e a misericórdia. Nossa Senhora de Fátima, interceda a Deus por nós. Oração para Nossa Senhora. Hoje, na oração, voltamos nossos corações e preces para Nossa Senhora de Fátima. Com muita fé no seu coração, repita sua poderosa oração. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar, rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Neste momento, peça a graça que necessita. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Amém.